E aí, senhores e senhores, aqui quem tá falando é o Sr. Pedro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no meu canal E galera, eu tô falando baixinho porque é um vlog de trollada Sim, aqui atrás vocês podem ver que tem um mega de um carro, né? Uma BMW conversível de quatro lugares, mano, uma BMW daquelas, tá ligado? E o dono dessa BMW é o Ítalo, o cara lá dos demônios e tudo mais, né? Ele tá lá no meu quarto, lá no fundo, deitado com a namorada, tipo, descansando Porque eles já vieram bastante pra chegar até aqui Estacionaram o carro e tudo mais Só que, mano, é que tá, vem pra casa dos youtubers, né? Que o bagulho é louco, mano, é que a gente trova, zoa E, velho, eu não vou deixar barato porque, tipo assim Se o cara usou um carro desse na minha garagem, velho, não pagou nada Tipo, pô, eu vou ter que dar uma troladinha, né? Então, mano, é o seguinte, galera, vai deixando o like nesse vídeo Que eu vou fazer com o carro dele, mano, é uma coisa muito louca Eu vou simplesmente enchar o carro dele, assim Essas tintas aqui foram as tintas que pintaram o meu tênis Então, eu vou usar as tintas que pintaram o meu tênis Pra fazer outra trolada Assim, acabaram com o meu tênis Eu também posso acabar com alguma coisa da galera Que tá passando por aqui pra me trolar e tudo mais E, mano, é o seguinte, vai deixando o like nesse vídeo Se inscreve aqui no canal Eu posto três vídeos por dia 1h30, 7h da noite, 9h da noite Me segue nas redes sociais da descrição Tá tudo aí, me segue lá E, mano, é isso Vamos começar a fechar esta linda BMW convertível Vamos começar com a cor amarela, né? Vamos começar com a cor amarela Vamos começar com, galera Vamos começar com... Ai, meu Deus do céu Amarelo Galera, eu vou acabar com o carro Meu Deus do céu Calma aí Agora, vamos dar uma zaninha, né? Tipo, sei lá Calma aí Não tem tanta tinta, galera Não tem tanta tinta Acho que aqui acabou, mano Deixa eu ver É, aqui acabou Aqui acabou a amarela Mas, temos aqui a roxa Temos a roxa Que, como eu falei pra vocês Isso fica cacujada no meu vídeo, né? Que trolaram eu Aqui, ó Aqui tem a roxa Deixa eu escrever aqui, ó Pespo Pespo Que ele chama de pepo, né? Aqui eu escrevi aqui, assim, ó Ah, vamos ver aqui no café, também, né? O cafézão aqui, ó É... Ah, sério? Pera aí Ah, eu vou ter que fechar a sua cidão Ah, mano, não tem... Porque tá acabando a tinta, galera Calma Vai Sai um pouquinho de tinta Pera, não quer sair de tinta Pera Mais próximo Quê? Mais próximo Mais próximo? Não vai, ó Não vai Pelo menos, eu acho que ele já vai ficar um pouco assustado Porque eu vou falar que essa tinta não sai E é que essa tinta aqui Essa é um pouco rara de como entrar Imagina, tem que tirar tudo Nossa, imagina, galera Tipo assim, ó Pensa comigo Você tem uma BMW BMW é muito cara Muito cara mesmo Então, tipo assim Além de você ter uma BMW Você tem que cuidar da BMW Vai criar um idiota E picha a sua BMW Com várias coisas aqui Se a gente tem É, pô Vai ser lá uma coisa louca no carro Mano Não vou acabar Foi esse carro Né? Só que não sei Sua idade Acabou Porque, mano É isso Você já deu uma pichadinha no carro dele Vou tentar mais um pouco Com essa espinhada Deixa eu ver É, ó Não sai Não sai mais verdade Mas eu acho que já deu já Pra gente dar uma pichadinha Como você pode ver Eu vou matar lá Até que meio, tipo Rápida Porque Essa tinta aqui Essa tinta que eu tinha Lá que os caras metiam longe Eu, tipo Não tinha como eu ir Comprar tinta Ele tá aqui na minha casa Dormindo Deitado Sei lá que ele tá fazendo Então, tipo assim Mano Não ia ter como Eu ia pegar um Uber Ah, vou ali comprar umas coisas Ali, tipo Eu ia voltar com tinta Tá ligado Então, eu encontrei esse título lá Na sauna lá Que os caras guardaram lá Encontrei A arma do crime dele E agora eu tô aqui Pensando Pichar esse carinha aqui Mas não vai sair mais mesmo Galera Acabou essa porcaria Deixa eu guardar aqui no chão Aqui, ó Que a hora que ele vem Eu vou pegar E vou simplesmente Sei lá Tipo Tipo Sei lá, vamos lá Mas vai aqui Para a arma do crime Bom Vem aqui, galera Não, não O cara escreveu Um pico no carro Calma aí Deixa eu chamar ele aqui Vem cá, vem cá Eu vou chamar ele Né Oi 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 Vem cá, mano Vem urgente, 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 mano Não, sério Vem cá Tá gravando Tá gravando Sério, sério Sério Aconteceu O seu carro, Feio Meu Deus do céu Aconteceu O seu carro O portal Meio que Olha Por que você se encaixou Devaga aí Porque eu tentei A bomba da minha Deve ser caixada O que que você Calma aí Você já Não, sério Eu tentei Algo mais Mas vamos lá Tá gravando Tempo 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 Olha aqui O ganho Aqui, ó O áudio Acabou Tinha Não deu pra terminar Que merda Aqui não deu Acabou Assim Vamos lá Mas vem Da mãe, velho Ô, Pedro Ô Na mão da mão Não sai Eu acho Faz a tinta Aqui em cima, velho Faz a tinta Não sai aqui, velho Sai Faz a tinta ali, ó Ô, o Martinho Tá de 6,50 Pedro Caralho, cara Não sai Ela não sai Olha que legal Agora você tem o calor da áudio Sabe? Tô vendo Áudio Ô, mano Isso aqui não sai, velho Na moral, velho Sai sim, mano Como? Ó, foi até ferido também Pro lado do seu carro Pra ninguém ver Ô, mano Ô, sério Você vai embora Pra São Paulo Não, uma coisa é Pô, você vai fazer Basta aí pra minha casa Tá só uma de graça Que eu caso Eu não vou fazer nada É que é a casa de um túmulo, mano Que um ou o outro Você é um youtuber O que você achou? Sai, velho Pô, vai mancha Pô, tá manchando Então, o fã ali no chão, velho Vê se se for no saia Sai, velho Sai no fã do fã do chão Vê se sai Não, você vai embora No bolo Você vai embora Você vai embora Você vai embora Limpa aí Sério, limpa Mano, você foi um gato Limpa aqui Deixa eu ver Dá chão no carro Não, dá um pano Dá Dá um pano Dá chão Calma, tira você sai Aí, ó Sai sim, ó Não, não, sai Ô, não te segura aqui Ô Didi tem sido um saia, velho Não, não sai Mas não chão Aí, ó Saiu Tá saindo não Cuidando aqui Acho que a mão já fica Deixa eu acabar isso aqui Para de gravar isso aí, ó Galera, deixa muito like nesse vídeo, ó Ele ficou muito puto Ai, que travou aqui Pô, Pedro, ô, mano E se secar, velho Não, se secar Esse é lá Não, César Não, você viu Eu fui primeiro Não foi? Caraca Saiu, hein Mano Aonde você sentou? Por quê? Que que foi? Galera Essa foi a minha reação Com essa lenda Basicamente é isso Você continua gravando Galera Deixa o like nesse vídeo Falou, galera Mano, deixa muito like nesse vídeo O que que você achou aqui? Seguinte, eu tô em outro vídeo Porque o Pedro acabou de me trollar Porém, agora, Pedro Vem no seu quarto Continua gravando isso aí Não Meu quarto, galera O que que ele fez no meu quarto? Vai, vai O que que você fez no meu quarto, velho? Corre, meu Deus do céu Vai no seu quarto Vai no seu banheiro Não, não, não Você fez no meu quarto Sai, Gil Nossa Isso aqui é Nossa Que que é isso? Nossa Segura aqui, mano Meu Deus Porra, não tinha leído o limbar Galera, na cagada Ele tava gravando no outro lado E eu tava todo mundo Você mora que ia gravar na piscina, mano Nossa Mas nunca, velho Nossa Olha aí, velho A hora de sol, cara Nossa, galera Que ódio, velho Meu Deus Eu tô até sem reação Trolada Mais estrolada A gente faz isso aqui A gente vai ser o que se empolgar Por que eu avisei antes Não, mas o carro é uma coisa Vem aqui, amor Vem aqui, amor Vem aqui, amor Meu Deus Galera, eu tô muito puto, mano Sério, eu pichei o carro do cara E olha o que ele fez o meu banheiro Ele pichou o meu banheiro Com um creme de barbear O que que é isso, velho? Mano, filho por Deus Esse cara me deixou muito puto É o que eu falei, mano Tem youtuber na casa? Você tem que abrir o olho, velho Putisgrila Meu Deus, eu tentei ser esperto Acabei ferrando Mas é isso Deixa o like nesse vídeo No fundo eu tô feliz Porque eu pichei o carro dele Ficou um banheiro puto, né? Mas eu... Ao mais do tempo eu tô muito puto Porque vai dar muito tempo Ele vai fazer isso aqui Mas o teu vado Nossa, velho Por isso que ele tava branco, né? A bunda dele Mas é isso Deixa o like nesse vídeo Se inscreve aqui no canal O canal do YouTube Tá na descrição Do homem que filmou E da namorada dele Que também entrou Todo mundo entrou nessa casa hoje Deixa muito like Se inscreve no meu canal Pra gente bater um milhão E setecentos no inscrito E minhas redes sociais Na descrição, beleza? Twitter, Facebook, Instagram E Snapchat Foi o peito do canal E tem o aplicativo do canal Pra Android, demorou? Tamo junto e falau!